menos isso. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Fala gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Se você chegou até esse vídeo porque você é o shipeiro ou é tecladista ou nenhum dos dois, mas você toca na igreja. Gente, olha só, vamos falar sério aqui. O que a gente tem visto nos últimos dias, principalmente os tecladistas, a galera tocando na igreja com qualquer timbre de piano, com qualquer timbre de pad, porque você ouviu falar que o shipeiro é piano e pad. Aí o cara seleciona lá o 00 ou 001 do banco de pianos dele, põe um pad lá, que ele acha que é um pad, às vezes não é, enfim, que é aquele som galáctico e toca todas as canções dessa forma, né? Mas o que acontece, galera? A gente, como músico, quando a gente vai tirar o som pra tocar na igreja, pra ensaiar com a galera, não basta apenas a gente tirar as melodias, as introduções. A gente precisa ouvir, identificar que timbres que a canção tá pedindo, né? O que foi gravado, né? Na canção, porque principalmente os tecladistas, o cara pensa assim, pô, é piano, é piano, né? O cara não identifica se é um piano de armário com som mais fechado, se é um piano de cauda grande com a ressonância de cordas maior, com uma sala de ambiência maior, menor. Ele bota o piano e sai tocando, né, galera? Enfim, então esse vídeo aqui é pra te ajudar, cara, é pra te ajudar, pra você não fazer mais esse negócio aí. Galera, então, olha só, vamos pra tela do PC aqui. Eu copiei uma intro aqui de um projeto até que eu tô aberto ali, ó, projeto autoral. E aqui eu tenho o som de piano. Eu vou mostrar dois plugins que eu usei, caso você usa aí uma DAW, usa controlador, né? Geralmente a galera usa um controlador e um Mac ou um Note, enfim. Então, você pode usar aí os plugins nativos da tua DAW, beleza? Então, eu vou mostrar primeiro aqui. Eu tô usando dois pianos, galera. Um piano solo, que seria a mão direita, e um piano base, né? Por que que eu uso dois pianos, galera? Eu gosto de equalizar diferente, né? E vou explicar já o porquê você vai entender. Então, eu vou largar a intro aqui pra você curtir e depois eu explico como a gente chegou nesse resultado, beleza? Tchau! 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 Então, galera. Você viu que o timbre é bem fechado. Isso é característico do OSP, galera. O piano é muito comprimido. Ele é bem achatado mesmo. Você pode ver qualquer DVD gospel. Enfim, de qualquer banda de música gospel. Claro, tem todo o processamento depois de estúdio. Mas, cara, se o cara está usando, às vezes até em culto ao vivo. Se o cara está com nó, você vê que ele já está comprimindo no próprio teclado. Esse piano, galera, eu gravei com o meu Nord. Eu tenho no estúdio aqui um Eletro 5D. Então, ele é um piano de cauda. Estou usando aqui um Grand Piano, um Grand Imperial, não lembro. Mas ele é um piano de cauda. Então, a equalização eu já fiz nele. Então, eu já tirei bastante os agudos. Deixei ele bem fechado para deixar característico com o timbre do OSP. Depois, então, a gente está usando aqui o primeiro plugin, né, galera? Que é o compressor. Ou você pode fazer no teclado, caso você tenha um Nord aí, enfim. Eu vou largar aqui só o piano solo para você curtir, beleza? Você vê que ele está comprimindo bastante, ó. Está comprimindo aí 10 dB, ó. E esse plugin é legal, galera. Se você usa aí um software de gravação, qualquer DAO aí, né? Qualquer digital... Não lembro o nome. É digital audio workstation. Isso aí. DAO, né? Então, você pode estar usando o compressor nativo, né? Do teu software aí. Mas eu estou usando aqui um CLA-2A da Waves. E estou comprimindo bastante. Você vê que ele... Até o brilho dos agudos, ele achata bastante, né? E o legal desse compressor, aqui, ó. Embaixo. Você vê que ele está em 40 aqui, ó. Quando eu clico nele, ó. Você pode diminuir e aumentar. Que aqui você define em qual região de frequência você quer que o compressor atue, né? Então, nos graves, eu não quero que ele atue, né? Porque eu quero que ele comprima bastante nos agudos, né? Que ele deixe os graves mais soltos. Então, é basicamente isso, galera. Você pode usar o compressor nativo da tua DAO. Ou no próprio teclado, né? Então, o nosso próximo plugin... Estou usando um delay aqui, né? E aí, como eu estou usando o delay insertado direto na track, não estou fazendo um send ou um buzz. Eu tirei aqui, ó. Porque senão ele fica só o som do delay, né? Deixei o feedback aqui bem embaixo, né? Para ele não ficar muito tempo, né? E aqui nesse plugin, galera. Ele é bem legal porque ele tem um equalizador dentro dele aqui também, ó. Onde eu fiz um low pass aqui, né? Tirei muitos agudos, né? Justamente para ele ficar bem parecido com o timbre do piano, né? Eu deixei ele bem fechado também. E aqui, galera, eu usei um ping-pong, né? Esse ping-pong... Ele não vai ficar centralizado até para não embolar, né? Porque você vai estar fazendo a melodia da introdução, enfim... Quando você estiver tocando. E o ping-pong, ele vai dar esse efeito de panorama, né? Ele vai estar jogando o efeito do delay de um lado para o outro, né? L e R. Então, eu deixo ele aqui em ping-pong. Acho que praticamente todos os plugins devem ter essa opção aí de ping-pong, né? E como eu falei que eu estava usando dois pianos. Esse é o piano solo, né? Você vai ver. Seria só a mão direita, né? E o piano base, que é realmente a base, mas eu não estou usando nenhum processamento. Não estou usando compressão. Estou deixando ele bem solto. Mas com a equalização, né? Que ele é o mesmo piano do norte quando eu gravei. Então, eu só usei os dois ali. Beleza, galera? Vou largar mais uma vez aqui para a gente curtir, né? Vamos lá. Beleza, galera? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. ou se você já sabia, ou se você já sabia, ou daqui a pouco alguma coisa, ou compressor, ou delay. É sempre bom a gente bater um papo, enfim. Ou relembrar o que a gente já sabe, ou relembrar o que a gente já sabe, ou se você não sabia e tem ajudado você. Espero que tenha sido útil e que você seja abençoado com esse vídeo. Manda aí para o seu amigo que toca na igreja, que é tecladista, para ele ter uma base também, né? Porque, galera, é sério. 90% da galera que toca na igreja, a gente presta serviço de auditoria em áudio, né? Faz alguns workshops dentro de alguns ministérios aí, principalmente para a galera do áudio, né? Que cuida da mesa, enfim, que opera o som. E quando a gente está no esculto, galera, o que a gente vê dos tecladistas usando timbres, você vê o cara está fazendo as intros, mas não tem nada a ver com o som que é. Então, acredito que esse vídeo e outros que a gente está fazendo também vai estar ajudando bastante. A gente vai estar falando de outras coisas também. Vamos estar fazendo outros vídeos também relacionados a áudio, né? da igreja, como você fazer a medição, como tu timbrar, fazer uma boa mixagem, né? Porque às vezes você pega um vídeo de referência, mas, pô, na tua igreja tem três músicos, e aí lá o cara tem teclado, tem dois tecladistas, tem guitarra, tem baixo, e aí a equalização é totalmente diferente. Então, galera, deixa sugestões também aí embaixo do vídeo, né? Vídeos que você queira ver nos próximos dias também a gente vai estar fazendo. E tudo isso é pra estar ajudando aí, geral, que o reino de Deus seja feito as coisas com excelência, né? Como a Bíblia nos ensina. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço e tamo junto.